Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, esse é o meu primeiro vídeo, é jogando PVP, no caso de raid, e aqui algumas bases, bem iniciantes ainda, eu não tenho muitos recursos também, joguei bem pouco tempo aqui, somente a ponto de fazer o explosivo, então vamos tentar explodir essa base aqui, eu não vou demolir muito ela, somente um pouco para avacalhar muito o cara, e vamos detonar aqui, com uma bomba para vermos o que acontece. Como eu falei, eu não sou de jogar PVP, é a primeira vez que estou jogando, então não sei exatamente como funciona, só sei que é um servo modificado, então aqui tem um certo tempo se pode jogar, não pode jogar raio da água o tempo todo, mas, aparentemente, final de semana está liberado para fazer raids, só olhar aqui, depois vamos pegar de bom, somente o que é mais útil, os caras fazem essas mega bases, tudo de pedra, e a pedra se destrói muito facilmente, então nem vale a pena, fazer essas baita bases, sendo que, é feito só de arenito, então são bases muito fracas, que nem vale muito a pena, principalmente o que é mais útil, as melhores coisas, para que não fique abacalhando o cara também, depois no caso ele pode refazer a base sem muitos problemas, refazer a base de faça também, que é importante, tijolo, cristal e corno, somente os melhores recursos que estão pegando, o que é mais importante no caso, um cavalo aqui, trouxe também um cavalo para poder pegar os retenidos mais facilmente, os arcnash encontramos que prestam por aqui, isso aqui é bom, então PVP, não adianta fazer essa mega base sem muita proteção, o mais dedicado é fazer bases pequenas, mais compactas, com mais proteção, do que fazer essas mega estruturas praticamente sem proteção, que somente alguém vem aqui, farma um pouquinho, faz uma bomba, e já detona sua base, então não vale a pena, estar investindo em bases tão grandes, o mais dedicado é você fazer bases compactas, de preferência, bases escondidas, não fica tão fácil assim o pessoal, vir e destruir suas bases, mais leve, enfim, bastante recursos essa base aqui, pelo jeito que nossa base tinha um clã pelo tamanho, então, vários recursos importantes aqui, acabei raidando com bastante facilidade, enfim, deve ter muitas fornalhas, mas nada muito importante, o cara deve ter escondido em um local os melhores itens, é, o cara farmou pra caramba, enfim, vou levar na minha base esse recurso aqui, estarei voltando para pegar o resto, e com apenas uma bomba, gasta bem pouco recurso, que vem entrando na base do cara com bastante facilidade, então não adianta fazer essa mega base, e deixar desprotegida, o cara tem vários lacais aqui, mas todos tiram um, ou exilados, são bastante fracos, então, sem nem trabalho nenhum, e voltamos aqui, vamos ver o que é mais de bom por aqui, primeiramente eu vi que aqui tem bastante recurso interessante, das coisas úteis, não tem nada, um curcume, várias coisas interessantes, vou pegar a bancada, também, também, vamos levar porque eu não tenho, vou pegar também, pesando mais no cavalo, bastante recurso importante, recurso, grande parte que eu não tinha, então, muito bom, a verdade é que, muitas das coisas aqui, serão bastante importantes para mim, então, valeu super a pena, eu estar fazendo esse raid no caso, como dizer, já estarei bastante, bem pouco, e lucrei muito, então, isso é bem importante, já estou cheio novamente, voltar a pegar mais recursos, como falei, não vou vacalhar com, a base do cara, vou somente pegar os recursos, e, depois, estarei deixando a base intacta, caso, se ele quiser, nem vou matar o lacaios, os cavalos, nem nada, vou deixar tudo aqui, não me interessa no caso, ficar estragando para o cara, aí depois, o cara vai logar novamente, conserto a base dele, e fica mais esperto para a próxima, então, é, uma coisa importante, estar dizendo, fazer uma base, pequena, compacta, e bem protegida, com várias camadas de muro, e, de preferência, reforçados, para que fique um pouco mais difícil, dos cara raidarem, porque, fazer a base de arenito, é somente uma bomba dessa, você destrói tudo, com muita facilidade, então, não vale a pena, estar fazendo umas mega bases, com isso aqui ó, tem três mega bases, provavelmente deve ser um clã, ou, três caras que, jogaram por muito tempo, fazendo essas coisas, e eu vim aqui, somente com uma bomba, e, quebrei a porta, entrei com muita facilidade, vou levar mais essa viagem, e sair voltando, a pegar mais, um pouco, os recursos, e pois bem, pegamos todos os recursos, que, nos interessava aqui, acho que não tem mais nada aqui, vale a pena, nem bater os lacais do cara, vamos pegar mais algo que tem aqui, ver se não tem nada, armadura não interessa, armadura não interessa, esse arco aqui, pegar esses chifres, também, que é importante, pesca também, esses itens aqui, agora eu vou pegar, porque não quer essa, porque eu quero, pegar, as tinturas, também, na beira, eu vou pegar também, então, cortei bastante, é importante, e, tá lagado, vamos ver, o que encontramos no segundo andar, rodador, rodador, vários rodador, mas tem um lacai interessante, por aqui, avião, não quero, avião também, não quero, avião também, não quero, o cara faz uma mega base dessa, fica pegando somente, lacai ruim, esse servidor aqui, é modificado, mas, o tempo, para conversão de lacai, que é muito grande, acho que é umas, três vezes maior, que no próprio oficial, se tornando assim, bastante difícil, a gente estar, é, pegando o lacai, por isso que o cara pega, o tiro baixo, porque, deu menos tempo, para, overter, pois bem, pegamos tudo que nos interessava, dessa base, e agora vamos, a segunda base aqui, depois eu tenho que matar esse lacai, não queria, mas, mas, ao colocarmos, para explodir aqui, ele vai nos atacar, provavelmente, acender aqui, sai da frente, sai da frente, eu tenho que matar, eu tenho que matar, eu tenho que matar, esse lacai aqui, ambos sim, não gosto muito, de fazer isso, mas, é inevitável, outra coisa também, que é bem comum, só fazer, é colocar o lacai, apenas converte, já coloca aqui, para proteger a base, não adianta de nada, porque, são lacai sem o par, são muito fracos, então, não compensa, também, está colocando aqui, é o porral do cara, é, pegar os animais aqui, de graça, bem vindo né, então, quero o porral, dos caras, acreditar em um clã, esse aqui, porque o cara construir, ontem mesmo, o login, não estava deixando aqui, acreditar em um clã, fazer a função, tão grande, até pouco tempo, um cara, que se dedica muito, agora, falta somente, mais essa base aqui, quando vai raidar, se explode, as coisas, fica bem largadão, não, tenho essa parte, não, é do grudar, vou no caso, buscar mais uma, uma bomba lá, e terminar, no caso, raidando, essa última parte aqui, e vermos, o que vamos encontrar, aqui dentro, e finalizamos, esse vídeo, e depois daí, a última coisa, acabei esquecendo, até de mostrar, em vídeo, um local, onde tinha, o curral do cavalo, então, eu acho que esse raid, acabou por aqui, com apenas, três bombas, entrei todas as casas, como falei, é, a princípio, não é alguém iniciante, talvez sim, no pvp, que fez várias coisas, é, que não deveria, fazer uma base, bem protegida, mas o cara, tinha todos os recursos, gelo negro, várias coisas, base alquímica, então, é pessoa que sabe, o Galaconic Isles, e não é um iniciante, portanto, do, é, não tem dizer que, ah, meu cara é muito iniciante, raida somente casinha de, de arenito, mas assim, o cara sabia, conhecia, como é que fazia, como é que funcionava o jogo, talvez seja uma pessoa, que não jogue pvp, mas eu também não sou, é a primeira vez, então, é novato, quanto é novato, é, como eu disse, não adianta fazer uma imensa base, e com muito pouca proteção, então, você vai ser raidado, com certeza, mas, no mais, é isso aí, espero que gostem do meu primeiro vídeo de pvp, primeiro raid, no caso, não teve pvp, mas teve o primeiro raid, e é isso aí, até a próxima, valeu.